Cavalgada tem muito cavafei, mas também tem muita mulher bonita. E aqui nós encontramos uma bem especial. Encontramos Silvinha, que em 1995 foi a nossa garota Valeu Boi. Silvinha, você aqui, né? Oi! Tudo bom? Tudo bom. Estou bem também, graças a Deus. E você? Você foi a nossa gata Valeu Boi, não vou nem dizer o tempo não. 1995, se eu não me engano. 1995. O que você se lembra daquela época? Ah, foi muito legal. A gente foi gravar na fazenda lá de Macaíba, da vaquejada de Macaíba. Fui convidada para bater esteira na época. E terminou não batendo? Não, porque meu pai não deixou. Eu tinha 15 anos, eu era muito nova e ele disse, você vai estudar. Bater esteira não vai levar para frente, não. Então eu não segui carreira, mas eu gosto muito. E qual foi a repercussão naquela época de você ser a gata do Valeu Boi? Ah, na época foi legal. Eu tinha 15 anos, o pessoal ligava para mim, porque saía em tudo que era vaquejada. Às vezes eu estava dormindo de madrugada, o meu telefone tocava. Ei, você está no telão do Valeu Boi. Eu não acredito ainda. Já faz tanto tempo, passou acho que uns dois anos, porque a música era legal. Combinava um pouco comigo, que era morena, linda, 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 morena, 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 linda, linda, morena. Então toda a vida que passava, todo mundo ligava de madrugada, eu dormindo, o pessoal ligava para mim. Foi muito bom. Além de ser bonita, de ser uma gata, a gata Valeu Boi, ainda tem uma bela voz, né? E vai ser a nossa gata de novo. Vamos fazer outro clipe, viu, Dário? Fazer outro clipe aqui com a nossa Silvinha. Obrigada. Continua aí, na cavalgada, na vaquejada, aqui e acolá, agora mais para o esporte, né? Porque ser esteireiro não deu. Não, não deu certo. Agora eu estou estudando, fazendo mestrado e só curtindo o lazer. E fez sua acudada para quê? Arquitetura. Terminou? Terminei, estou fazendo mestrado para ensinar. Muito bem. Oi, valeu Boi. Valeu, obrigada, Dibam. Tchau.